Neste programa do dia 5 da 24ª Feira do Libro, tivemos também a abertura da exposição 3M. Trata-se de um trabalho de três pintoras de Coimbra que também fomos visitar. Tivemos aqui ao centro da interpretação da Nascente do Libra Bão, visitar uma nova exposição que abre hoje ao público, na sala do autor Alfredo Marcos. Esta exposição insere-se na 14ª Feira do Libro, da Ancião, uma exposição que está patente desde hoje, foi inaugurada há breves instantes, a retratar aqui a temática 3M, 3 mulheres, 3 artistas, a Paula Solange, a Nossa Conterrânea, também a Alessandra Alves e também a Joana Santana. E, portanto, insere-se dentro daquilo que também é tentativa de diversificar o mais possível este tipo de iniciativa, já que estamos a falar da Feira do Libro e para que a Feira do Libro não seja só um livro, queremos também, e também é designio do município, que realmente este espaço seja o mais diversificado e que esta sala e este edifício possa ser rentabilizado com o maior número possível de espaços para que realmente possamos integrar nela, na Feira do Libro, não só a Feira do Libro em si, mas também exposições, vamos ter uma apresentação de um livro já de seguida e, portanto, rentabilizar este espaço como um espaço vivo, um espaço cultural, um espaço que faça com que realmente os nossos munícipes cada vez mais se interessem por as questões da cultura, por as questões dos artistas e, neste caso específico, salientar aqui a presença da Paula Soares, a Nossa Conterrânea e que, de alguma forma, também tem aqui patente as suas artes, as suas obras. Uma exposição coletiva, intitulada 3M, que incorpora pinturas de três artistas da nossa zona, Alexandre Alves, Paula Soares e Joana Santana. A particularidade de Paula Soares ser de Avelar. Viemos falar com as pinturas sobre este trabalho dedicado ao feminino. Alexandre Alves iniciou-se na pintura a óleo e na aquarela aos 13 anos, no sítio de artes clássicas de Coimbra, onde frequentou as aulas com Alberto Carneiro, Ernesto de Sousa e Tília Saldanha. Tendo sido autodidata nas suas experiências para pintura, somente aos 19 anos descobriu a as uma lojaria que afascinou de um modo determinante. Apesar de um percurso profissional na área de recursos humanos, sempre manteve a complementariedade com a pintura. Devido ao fascínio pela pintura em azulejo e aos bons resultados obtidos, Alexandre Alves decidiu assumir o tempo inteiro a sua paixão, criando um ateliê Artérias, que conta com 13 anos de atividade. O professor acho que foi uma combinação muito feliz entre três pessoas que conseguiram reunir um tema e diversificá-lo, apresentá-lo de forma muito diferente. Cada uma das suas próprias tendências, com as suas técnicas diferentes, mas penso que conseguimos fazer uma exposição muito feliz. Tem outro tipo de pintura mais diversificado do que esta que nos apresenta aqui. Qual é, digamos, o tema que mais lhe interessa? Eu penso que não tenho um tema predominante. Tenho vários temas que já tenho abordado, desde representações não figurativas de Coimbra, até sempre representações de movimento, de cores, de captações de frações, como se estivéssemos a trabalhar com um filme de 400 asa ou 2000 asa, se houvesse, e conseguir essas variantes de movimento e de cor. Mas não tenho um tema predominante. Tenho vários que me fascinam com o passar do tempo. Eu vou abordando e vou executando. Vejo que este tema que estamos vendo agora, baseado na gentria, é um tema que também apaixona, certamente, não é? Sim, é, gosto muito do cubismo, acho uma abordagem muito interessante da realidade. Acho que Amadeu de Sousa de Cardoso é um dos mais, se calhar, mal amados a nível internacional, mal divulgados, comparativamente com outros que temos, e o cubismo realmente é uma corrente que me é muito querida e gosto muito de fazer esse tipo de representação. Joana Santana iniciou-se na pintura aos 13 anos pela mão de CEA. Frequentou esta instituição durante três anos, onde desenvolveu um bem especial à cerâmica. A cerâmica dela foi uma tentação natural. Desde 1939, trabalha em uma tonia em artérios, onde tem vindo-as a mover, diversificado trabalho de pintura. Os seus trabalhos têm um forte impacto traumático na corrupção de eventos. Diga-me, é a sua paixão o corpo? É a figura humana, assim que foi, já que tive, desde pequeno, que eu comecei a me adaptar, e a figura humana, de facto, que me criou um centro fascínico. E penso que, como todos os nossos artistas, passamos por esta classe. Portanto, o facto de ter aderido a este projeto 3M, é precisamente porque pinta realmente o humano, normalmente, nos seus quadros? Sim, sim, por norma, sim. Certamente tem outros temas também, não? Sim, também tem, mas digamos que são temas um pouco já mais comerciais, que já têm a sua vida, também opto como, portanto, um pouco mais profissional, não é? Dá-lhe o arquivo da arte, mas tudo mesmo o que eu gosto de fazer é interpretar a figura humana, desde a sua proponente paixão, dor, e tudo o que eu gosto de ser humano, portanto, a interpretar aquilo que nós somos. Joana, desejo-me felicidade para o seu trabalho. Muito obrigada. E aqui em Sião também me gostaria. Muito obrigada, é, boa noite. Paulo Soares nasceu no Paraná Nacional em 1974, licenciou-se em Artes Clássicas e Cultura pela Faculdade de Belas Artes, em 1997, e é neste ano que parto para global, no País Basso, para a Faculdade de Belas Artes. A partir daí, desenvolveu o seu trabalho em cultura e, em 2004, criou-lhe uma empresa dedicada à produção de caixas corporativas, estatamente apresentada em várias instituições, quer em Portugal, quer na Alemanha, nomeadamente, no Conselho de Progresso de Frankfurt. Paulo Soares, uma exposição em Ancião será um culminar de uma obra ou o princípio de um desejo de mostrar aos ancianenses a sua obra? Não é um princípio nem um culminar, é a continuação do desejo de continuar a mostrar aos ancianenses e pessoas no Conselho, da pintura que se faz da minha parte e da parte também de pessoas de Coimbra, a Alexandra Alves e a Joana, que estão na área da cerâmica, mas que, periodicamente, também fazem exposições na área da pintura. Por exemplo, a cerâmica, que é um pouco mais geométrica, exploro sempre um pouco as superfícies, acompanhando sempre também um pouco o lado orgânico do corpo, as formas volumosas, esféricas. E, se formos a ver, acaba sempre por haver o lado feminino, porque eu, como mulher, tento mostrar sempre as peças também e dar um lado mais suave, não é? Formas geométricas, o mundo é feito de geometria, que depois é transformada em outras formas mais decoradas, mas em que a base é sempre a forma mais perfeita, que é a esfera. Três mulheres e pinturas que retratam, digamos, o tema a mulher. A mulher, sim, foi uma feliz coincidência, apesar de estarmos a trabalhar em lados opostos, conseguimos organizar a exposição de forma que, realmente, nas telas, o tema fosse a mulher. Com técnicas muito diferentes, umas a óleo, outras a acrílico, pinceladas totalmente diferentes, mas sempre pontuada com a mulher. Uma mulher mais estilizada, uma mulher mais natural, com cunhos mais neutras ou mais carregadas, dependendo do estilo de cada uma, a presença sempre é da mulher. Daí a exposição 3M. Aparece por aqui, porque, certamente, já há outros anos de visão desta exposição, que vale a pena ouvir bem.